Já voltamos com o nosso programa Manhã da Piedade. Vocês ficaram agora há pouco na companhia de Assir Antão, que conversou com o senador Carlos Viana. Bom, e agora eu estou de volta em um momento muito especial e é sempre muito bom, vocês sabem, né? Estar na companhia de vocês, telespectadores da TV Horizonte, todas as manhãs. E agora chegou aquele nosso momento do programa em que nós dedicamos a nossa espiritualidade, né gente? Paramos então um minutinho. Você aí em casa, para o que você está fazendo neste momento. Vamos fazer um momento de oração, vamos rezar juntos com Dom Valmor. Vamos nos colocar no coração de Nossa Senhora da Piedade e fazermos uma reflexão sobre o Evangelho do dia. E hoje, terça-feira, gente, a palavra-chave é vigilância. Já parou para pensar o que significa essa palavra? A questão de estarmos atentos para o que Deus quer de nós. Precisamos ser vigilantes em tudo o que fazemos. Por quê, Síria? Pois somos chamados a praticar atos para o bem comum e, claro, em favor do próximo. E isso, além de melhorar o ambiente onde estamos, enriquece e muito, viu? O nosso caráter traz justiça, leveza a todos que estão ao nosso redor. Então, vamos juntos. Convido você agora, juntos com o nosso arcebispo, consagrar a vida de cada um de nós, a sua vida, dos seus familiares e também de todo o nosso Brasil, a Nossa Senhora da Piedade. Que ela nos ensine a ouvir a voz de Deus e a cumprir o que Ele quer de nós. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. Congregados aqui ao redor da amada Mãe Maria, que nos inspira nesse caminho missionário. Eu quero compartilhar com o seu coração, na alegria de nos preparar para proclamar a palavra, que na realidade complexa da missão, somos todos missionários, o primeiro anúncio é de grande importância. Papel central e insubstituível. Não se pode considerar simplesmente que o destinatário já conheça a beleza fundamental da nossa fé cristã católica. É preciso anunciar sempre. Por isso, o testemunho e a disponibilidade são fundamentais, como nos adverte em preparação para aqui proclamar a palavra, no comentário sobre o Salmo 118, Santo Ambrósio. Santo Ambrósio diz, Não devemos fruir desta luz apenas por algum tempo. Dela pouco desfrutamos, quando após ter ouvido na igreja a palavra e com ela nos alegrado, não a retemos no coração e logo a desprezamos ao sair. Quem assim procede, caminha às escuras em sua própria casa, porque se encontra nas trevas e realiza obra das trevas, revestido não das vestes de Cristo, mas das do demônio. É o que acontece quando a lâmpada da palavra não se mantém acesa. Jamais negligenciemos a palavra do Senhor, fonte de todas as nossas virtudes e impulso de todas as nossas ações. Se os membros do corpo não podem agir corretamente quando falta luz, os pés tropeçam e as mãos apalpam, quanto mais devem ser iluminados pela luz da palavra os nossos passos e as atividades de nossa mente. Como Tomé apalpou os sinais da ressurreição do Senhor, também a luz de sua palavra, as mãos de nossa alma não se enganam. Que tal luz permaneça acesa em cada palavra e em cada ato? É assim que desejamos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai singir-se, fazer-os sentar-se à mesa e passando-os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Amado e amada de Deus, a vivência da fé cristã supõe a dinâmica da vigilância. Não podemos simplesmente nos informar, saber e até explicar e não viver. A nossa vigilância é, pois, de uma vida coerente e à altura da palavra que proclamamos. Por isso a necessidade missionária de proclamar a palavra diariamente, para que ela nos interpele e como uma água jogada encharque o nosso ser. A recomendação que o Senhor nos faz, portanto, é preciosa. Que vossos rins estejam singidos e as lâmpadas acesas. Esta é a dinâmica simbólica, bonita da vigilância. Isto é, nós precisamos verificar bem que sentimentos nutrimos do coração. Que sentimentos nós guardamos dentro da nossa alma. E precisamos também verificar qual é a verdade que nos conduz. Porque muitas vezes, estreitados por nossa mentalidade, por nossos interesses, a verdade do amor do Evangelho não prevalece. Nós somos chamados, portanto, a cingir os nossos rins, dar conta dos nossos sentimentos e colocá-los na direção verdadeira do amor. E nos deixar guiar pela força da presença amorosa, que é a luz de Cristo. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor a voltar de uma festa de casamento para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Precisamos viver a vida. Somos homens e mulheres deste tempo, contemporâneos. Mas nós temos, portanto, um caminho e estamos a caminho do reino. Por isso, devemos ser operários felizes por serem encontrados vigilantes quando o Senhor chegar. Pois Ele assim se cingirá e nos fará sentar à sua mesa e, passando, nos servirá. Caso chegue à meia-noite ou às três da madrugada, a nossa felicidade é estarmos sempre atentos, isto é, comprometidos com o bem, com a verdade e com o amor. Esta palavra toque nossos corações. E como diz Santo Agostinho, escrevendo na Carta à Póroba, temos necessidade de palavras para incitar-nos e ponderarmos o que pediremos e não com a intenção de dá-lo a saber ao Senhor ou comovê-lo. Isto quer dizer, nós precisamos estar atentos, vigilantes, fazendo valer em nós e na dinâmica de nossa vida e ao nosso redor os valores do Evangelho. Deus nos conceda a graça dessa vigilância, unindo-nos à amada Mãe Maria, supliquemos esta graça para que, vigilantes, nós estejamos no coração do mundo, pela força do testemunho missionário, ajudando o mundo a compreender o caminho do amor de Deus, no qual nós percorremos e vivemos a nossa vida. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra, tu és esplendor, Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. E depois desta mensagem bonita de Dom Valmor, nós já estamos de volta aí para falar, claro, da nossa saúde, né? Você que está em casa, tem problemas de coluna, sofre com lordose, tem gente que sofre com cifose, escoliose, tem a hérnia de disco ou mesmo o conhecido bico de papagaio. Este é o seu caso? Você sente dores musculares, dores lombares? Ou acorda todos os dias com aquela sensação de cansaço? Ah, então tem uma dica muito bacana para você, que vai resolver o seu problema quando você estiver dormindo. É o colchão oriental medic. Você vai melhorar a sua qualidade de vida dormindo sempre. E somente este colchão, gente, possui inúmeras tecnologias que vão auxiliar na prevenção de diversos males. Entre eles, a tecnologia da densidade inteligente. Ou seja, este colchão, ele é montado em camadas de espumas, tá? Com densidades diferentes. Bom, e desta forma, então, ele alinha o seu corpo e melhora a posição da sua coluna enquanto você dorme. Sem esforço nenhum, sem dificuldade nenhuma, viu? E tem mais. Este magnífico colchão tem selo do Imetro. Então, qualidade garantida, viu? E é muito fácil adquirir. Basta você ligar 0800 038 2000. É direto da fábrica. Então, ligue agora, agende uma visita sem compromisso e aproveite a nossa promoção. Sim, tem promoção. Além de ser um colchão magnífico, ainda tem promoção. Você comprando hoje este colchão, você vai levar para casa uma linda cama box. Sim, ganha na hora, sem sorteio nem nada. Basta comprar o colchão. Comprou, levou a cama box. E tem mais. Se você é aposentado ou pensionista, a sua condição de comprar vai ser ainda melhor, ainda mais facilitada. Gente, não deixe para depois, não deixe para amanhã. Colchão Oriental Médic. Nossa especialidade é cuidar do seu sono. Telefone, vou repetir. 0800 038 2000. 0800 038 2000. 0800 038 2000. Ligue agora e adquire mais qualidade de vida. Adquira mais saúde para você e para a sua família, viu? Estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigada pela sua companhia nesta manhã. Eu deixo vocês agora com as imagens da Catedral, das obras, né? Da Catedral Cristo Rei. E nos siga lá no Instagram, viu? Tem Instagram, tem o site Instagram, é arroba manhã da piedade. Tem também o nosso site, tvhorizonte.com.br. Contribua com as obras. O telefone é o 3269 3100. Contribua com a nossa Catedral Cristo Rei. Até amanhã. Espero você. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri